Meus parabéns Mais uma flor, perfumada e distância Tá valendo você outra rosa, no jardim de sua vida Que floresça me mostra essa flor, um bafrejo de luz e de amor Que floresça viçosa essa rosa, que Jesus me ofertou Meus parabéns, muitas felicidades São meus focos de grande amizade Pegue atrás da querida, mais uma flor Perfumada e distância Tá valendo você outra rosa, no jardim de sua vida Nunca ponho destinos espinho, nesta flor de doçura e carinho Só perfume de felicidade, ade tem seu caminho Que floresça viçosa, no jardim de sua vida Meus parabéns, muitas felicidades São meus focos de grande amizade Nesta data querida, mais uma flor Perfumada e distância Tá valendo você outra rosa, no jardim de sua vida Uma casinha Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma reta, uma viola Um canário na gaiola Um cercado ria-chão Um cavalo alazão Quando a lua lá na mata Ilumina todo o chão Se ficares ao meu lado Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar Eu, você e o luar Uma casinha no morro, toda cercada de flores Junto da casa, uma ponte a cantar